Olá, você está no canal Eu Quero Investir. Neste vídeo vou falar sobre a operação Lava Jato. Além de um resumo histórico da investigação, o assessor de investimentos Roberto Varasquim fará uma análise dos reflexos da Lava Jato no cenário econômico brasileiro. A Lava Jato completou 4 anos em março de 2018 e quanta coisa já aconteceu. Essa história ganhou as telonas, virou filme e um polêmico documentário. Entre tantos culpados e ditos inocentes, uma coisa é certa. A Lava Jato mudou a forma de enxergar a corrupção no Brasil. Em 4 anos, a Polícia Federal cumpriu mais de mil mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva e de condução coercitiva. Tudo isso para desvendar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina. Até março de 2018, mais de 100 pessoas foram presas e condenadas. Entre essas pessoas estão empresários e políticos conhecidos por todos nós em nosso país. Essa frase que eu vou dizer agora não é minha, é da Polícia Federal. A Operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção da história do Brasil. E para que isso faça sentido para você, montei uma linha do tempo. Vamos voltar lá para 2014. Em 2014, a Lava Jato tinha 46 pessoas indiciadas pelos crimes de formação de organização criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Na época, 30 pessoas foram presas. Entre elas, o doleiro Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa. No ano seguinte, em 2015, a Polícia Federal calculou um prejuízo bilionário na Petrobras. Foi em 2015 que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prestou depoimento à Operação Lava Jato na condição de informante, não de investigado, com autorização do ministro do STF, Teori Zavascki. Depois disso, Zavascki autorizou a quebra do sigilo fiscal e bancário do presidente do Senado, Renan Calheiros, suspeito de envolvimento em fraudes na contratação do consórcio estaleiro Rio Tietê pela Transpetro em 2010. Chegamos em 2016, digamos que o ano da Lava Jato. Em janeiro de 2016, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que o esquema de corrupção sustentado pelo PP desviou quase 360 milhões de reais dos cofres da Petrobras. A investigação concentrou seus trabalhos também na atuação do PT e do PMDB no esquema. As três legendas, conforme o Ministério Público Federal, agiam como controladoras de áreas estratégicas da Petrobras. Foi também em 2016 que os depoimentos de Nestor Cerveró ligaram empréstimos de 12 milhões de reais ao ex-presidente Lula. Cerveró foi o primeiro delator a envolver Lula diretamente no esquema. Continuamos em 2016. As investigações descobriram um setor da Odebrecht chamado de Divisão de Operações Estruturadas, ou Departamento de Propinas. Pouco depois, mais uma bomba. Surgiram indícios de que parte do dinheiro da corrupção de estatais e empreiteiras do Brasil estava sendo levada para uma rede de doleiros em Angola. Angola teria virado um paraíso fiscal. Mudamos o ano. Em 2017, o ministro Edson Fachin, novo relator da Lava Jato, retirou o sigilo dos 83 inquéritos contra políticos. Foi aí que o nome do então presidente, Michel Temer, apareceu na lista de investigados da operação. Temer foi denunciado pelo crime de corrupção passiva, tornando-se o primeiro presidente do Brasil a responder por crime durante o mandato. Em 2018, as investigações da Operação Lava Jato alcançaram licitação e obras da usina hidrelétrica de Belo Monte. De acordo com as investigações, houve pagamento de propinas para políticos do PT e PMDB. Um dos alvos da investigação é o ex-ministro Antônio Delfim Neto. Os desdobramentos da Lava Jato não ficam restritos à Petrobras e às construtoras. As delações da JBS e braços da operação espalhados pelo Brasil e exterior são exemplos das novas dimensões que a investigação ainda pode atingir. Quando a Lava Jato vai terminar, a duração permanece imprevisível. Mas o que já é previsível e mensurável são os reflexos da Lava Jato no cenário econômico brasileiro. Se voltarmos a 2015, realmente o primeiro impacto causado por ela foi negativo. E ela ajudou numa crise que já vinha sendo vivenciada no mundo todo. Porém, você não pode culpar um médico por descobrir um câncer. E o mercado vive de confiança. O que aconteceu nos anos seguintes, pegando como exemplo a Petrobras, que é uma estatal, foi que a confiança na eficiência e na qualidade da gestão da Petrobras foi muito maior. E a gente viu altas após altas durante os próximos três anos, subsequentes a 2015. A grande questão é que a Lava Jato mudou sim os rumos da gestão das empresas estatais. E a eficiência de gestão no longo prazo é muito, mas muito benéfico para todo o mercado. Esse foi mais um vídeo do canal Eu Quero Investir. Gostou? Deixe seu comentário aqui embaixo. E aproveite também e deixe seu like. A gente se vê. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.